Olá, esse vídeo é direcionado especificamente para aquele militar que foi aprovado em um outro concurso público. E o que acontece? O STJ julgou pelo seguinte, o militar que foi aprovado em um outro concurso público, ele pode sim pedir para ficar agregado, não pede a sua exoneração, a sua baixa, vamos dizer assim, a sua baixa. Ele não precisa pedir a sua baixa, ele pede para ficar agregado até o final do curso de formação. Então, vamos supor que você passe para a Polícia Federal, e aí você ainda é militar. E você fala, e agora, passei para o curso de formação, você tem um curso de formação, você passar para delegado, policial, o que for, carreira policial principalmente, você tem um curso de formação ali grande. E aí você pede exoneração, mas se for reprovado no curso de formação. Então é dentro desse contexto, olha aí os princípios aparecendo. Dentro desse contexto, a Justiça entendeu, o STJ entendeu, que pode sim o militar nessa condição, pedir para ficar agregado, e aí vai fazer o curso de formação, lógico que vai ter que depois optar, né, vai ter que optar pela remuneração, mas ele vai poder fazer o curso de formação, e no final do curso de formação, tomando posse, pede a baixa. Não tomando posse, retorna para o seu cargo de militar, para a sua função de militar. Isso que foi julgado pelo STJ, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Espero ter colaborado. Curta nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente vai estar aqui postando várias decisões do STF, do STJ, dos outros tribunais relacionadas a concurso público. Essa advocacia de concurso público realmente está muito vaga, a gente quer dar algo mais concreto, algo mais prático, porque eu sei que você não pode perder tempo. Você está estudando e está vendo um vídeo só para se informar e se manter sempre antenado, principalmente com questões ou incidentes que possam ocorrer no curso do seu concurso. Espero ter ajudado. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau.